E eu chorei, minha vida foi uma maldição De tanto ver meu sofrimento, o meu pai me estendeu a mão Achei que estava tudo bem, acreditei em minha fé Pelo um meu pai fui molestado, ele me enxergava como uma mulher E eu chorei, minha vida foi uma maldição De tanto ver meu sofrimento, o meu pai me estendeu a mão Achei que estava tudo bem, acreditei em minha fé Pelo um meu pai fui molestado, ele me enxergava como uma mulher Corri com medo, eu fugi, tão longe eu fui acolhida Um padre tão misterioso, mudou minha vida e me fez rainha Voltei atrás de meu pai, para vingar o que ele fez comigo Mas ela é pombogira aqui, aqui em qualquer lugar Cuidado moço, pombogira é um perigo 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 Ela é tacalambo, mulher de sete maridos Cuidado moço, pombogira é um perigo Ela é tacalambo, mulher de sete maridos Mas ela é pombogira aqui, aqui em qualquer lugar Cuidado moço, pombogira é um perigo Ela é tacalambo, mulher de sete maridos